Oi gente, hoje nós vamos jogar mais um jogo aqui né, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, também comenta e compartilha para os seus amigos pessoal. Então bora lá. Olha pessoal, eu voltei aqui com o nosso FIFA Mobile pessoal, e agora o que eu mudei aqui, o nosso FIFA Mobile é que eu mudei a minha formação, isso mesmo. Porque antes eu só jogava com a formação 4-4-4-2, né, agora eu tô jogando aqui com a formação 4-3-3, por quê? Eu percebi aí que é uma formação melhor agora pessoal, é uma formação aí melhor, para o meu time ficar mais forte. Inclusive a gente bateu aqui 110 de overall, 110 de overall aí para o nosso time. E pessoal, nosso time aqui dá para ver que tem jogadores novos, isso mesmo. Aqui, dá para perceber que o Mechely, ele é novo. Esse aqui do Milan, que é o Kyder, acho que se pronuncia assim né, que é da Dinamarca, que joga no Milan, é novo. Esse Orban aqui, que eu comprei com os 2 milhões que eu tinha né, mas já acabei com todo o meu dinheiro né, comprando 2 jogadores só pessoal. Eu só comprei 2 jogadores com 2 milhões de moedas. Aqui eu comprei um zagueiro, porque eu precisava de um zagueiro aí muito bom. Eu comprei o brilhante e marcante Cannavaro, isso mesmo. Eu comprei o Cannavaro na época em que ele jogava no Parma Calcio pessoal, que foi, para mim, foi o melhor jogador italiano né. Aqui o Rappi, todos sabem que já tinha no meu time antes, acho que o Kronik, se não estou enganado, também tinha. O Enzo Fernandes, chegou agora, novinho no nosso time pessoal. Rodrigo também, novinho no nosso time aí. O Crespo também, que é um novo melhor, um novo titular aí do nosso time, com 109 de overall. Isso mesmo galera, eu ganhei ele de graça no evento. E o Gatpo, que também faz muito tempo atrás pessoal, foi um dos primeiros jogadores aqui que eu consegui no FIFA, né, mobile. E o goleiro, temos um goleiro novo, que é o Golini pessoal, não é mais o Cobel, tá bom, do Borussia Dortmund. Então, bora lá, fazer nosso jogo, né. Eu, inclusive, mudei de time, isso mesmo. Eu fui para o Bayer Leverkusen, né. Eu fiz para falar o nome desse time, mas é Bayer Leverkusen. Bora lá, jogar alguns eventos aqui pessoal, jogar algumas partidinhas aí, de volta com o nosso FIFA mobile, hein. Faz tempo que eu não jogo mais, hein. Aqui, a gente vai fazer um treinamento para a gente ir para a partida. Bora lá, ó. É, eu acho que esse treinamento aqui eu já conheço, que é de você ter que passar a bola para o companheiro e fazer o gol. É bem facinho pessoal, esse treinamento aqui, hein. Mas agora pessoal, percebi que tá mais difícil, hein. A dificuldade, parece que aumentou a dificuldade pessoal, das partidas. E eu acho que eu tô, as partidas agora eu não tô ganhando de goleada não, enfim. Eu tô ganhando de em torno 1x0 ou 2x0, pessoal. Isso mesmo, muito poucos gols, hein. Resultado muito apertado. Bora lá. Vamos lá para a partida. 0x0 e já vai estar no segundo tempo. 60 minutos. Do segundo tempo, hein. Bora lá. Carregando aqui. Esse é o estádio olímpico. Né. Bora lá. Carregando e voltamos com o nosso Bayer Leverkus, hein. Aqui a gente já começa com o Crespo. Rodrigo, ó. Pega a bola. Já dá aquela carretilha. Uhul. Tomou, hein. Passei longo para o gato. Nossa, ia ser um golaço do Fernandes, hein. Gol de rasteira. Tá aqui. Ah, e marcaram, ó. Acredito, pessoal. É, pessoal. Tá mais difícil agora, ó. Tão até roubando a bola. Agora não é mais fácil, não, hein. Roubei. Isso. Triblé ali, hein. Passo para o Rodrigo. Gol do Rodrigo. É, pessoal. Ponta direita do nosso time aí, ó. Fuzilou o goleiro. Isso mesmo. 1x0 para a gente. Bora. 71 minutos de partida. Fernandes. Falta ali para o time que a gente está enfrentando. Eita, meu Deus do céu. Ei, foi para fora. Mandou a bola para fora, ó. Tiro de meta. O Golini vai cobrar. Canavaro. Zagueiro bom aí do nosso time. Aquela carre... Nossa, errei. Uhul. Tomou caneta ali, pelo que eu vi, hein. Passa para o Crespo. Olha o Gakipo aí. De voleio. Gol do Gakipo. 2x0 para o Bairro. Levei com o Zem. Vem aqui. Defesa chegou. A bola volta para eles. Canavaro. Passe para o Kroenik. Passei longo, mas não deu certo, não. Foi muito alto. É, não acompanhou a bola ali o Gakipo, hein. Lateral para o nosso... Para o time deles. Uhul. Vou arriscar de longe, hein. Ah, defendeu, ó. Perdi a oportunidade de fazer o terceiro. Isso mesmo, pessoal. Vou ir para o Orbein, porque ele é bom de cabeça. Hum, mandou para fora, ó. 90 minutos, mas 3 minutos já cresce. Fernandes. Nossa, mandei a bola para eles, hein. Kroenik. Uhul. Gol. Do Crespo. Capitão do nosso time. Fusilou o goleiro. 3x0 para a gente. Ah, pessoal. 3x0 para o Bayern Leverkusen contra Raio. Né, o time aí que a gente enfrentou. É... Então, bora lá, pessoal. Não foi tanto a goleada, porque eu lembro que antes eu fazia uns 6x7x0 nesse timinho aí. Mas, como eu disse, agora está aumentando a dificuldade, né, pessoal. Porque, né, não pode só ficar no fácil, não, hein. Tem que ir para o difícil também. Bora. Vou fazer o treino e vou jogar mais uma partida, hein, galera. Bora. A próxima partida, pelo que eu vi, é contra o Granada. Mexer ele. Fazer ali de pênalti, eu acho, né. Para ir de pênalti. Vou fazer de curva agora, hein. Hum, não deu para fazer de curva não, mas beleza. Bom. Hum, errei. Eu acertei. Errei e acertei junto, pessoal. Foi reto agora. Uh! Conseguimos fazer o treino, hein. Agora é contra o Granada, pessoal. Agora é contra o Granada. O raio é melhor que o Granada, mas bora, né. Fazer essa partidinha aí. 60 minutos do segundo tempo. Né. Bora lá. Carregando aqui. Para a gente entrar na partida. Dá para ver que nosso time está muito forte agora. Você viu? Golaço lá do Crespo, pessoal. Crespo está jogando muito bem no nosso time. E quis colocar ele aí como capitão. É claro, né. Porque o melhor do nosso time é 109 de overall, né. Mas é muito apelão. Esse Crespo aqui é muito apelão. Opa! Ó! Nossa! Arrisquei de longe. Ia ser um golaço. Bora! Vou lá. Vou dar lá para longe ali para o gato. Ah! Não deu. Preguei de graça, ó. Bom, esse Cronique é bom de cruzamento, hein, pessoal. Não estou brincando, não. Esse Cronique é bom de cruzamento. Bora! Não pode deixar. Não pode deixar. Não pode deixar o Granada fazer. Com licença. Isso! Marcação não deixou, hein. Boa! Só no toque. Dribla aqui. Pouco, pessoal, né. Ah! Errei o drible. Errei aqui a carretilha com o Crespo. Não! Nossa! Perdi a bola de novo, hein. Estou muito bem não, hein, pessoal. Dá para colocar briga ali, ó. Ah! Poderia ser de cavadinha, né, pessoal? Fala sério, não. Poderia ser um gol muito bonito ali de cavadinha. Agora eu faço de cavadinha, ó. Hum! Escanteio de novo. Zero a zero, pessoal. Estou com medo de dar para a prorrogação. Hum! Mais um escanteio. Quanto escanteio para a gente, hein? Já cobramos muito. Nossa, vacilei na carretilha. Não. Na cavadinha, pessoal. Nossa! Passe de calcara ali que o Enzo Fernandes deu. Foi bonito, hein. Jogou a bola para trás ali, mas bonito que só. Agora eu tenho que fazer, velho. Não é possível. Ah, não. Não é possível que um time desse vai fazer um gol contra o meu. Olha para a prorrogação, galera. Isso mesmo. Para a prorrogação. Eu não estou brincando, não. Olha, tem prorrogação sim. Ih, deram a bola para mim, hein. Deram a bola para mim mesmo. Passo por cima. Crespo. Fez a carretilha. Uhul! Só zoando com isso aqui, hein. O que é que eu fiz, cara? Não. Isso. Marcação não deixa, filho. Hum. Perdeu de novo. Não acredito. Kronik não está jogando muito bom, ó. Centro avante do nosso time, o Kronik. Ah! Meu Deus do céu. Isso vai para os pênaltis? É sério? Não acredito. Volta aqui que eu roubo a bola de você, hein, meu. Volta aqui. Roubei. Rabiou. Melhor. Segundo tempo da prorrogação, não saiu um gol até agora. Nossa. Não acredito. Granada está jogando muito, hein, mano. Vai sair o Kronik e vai entrar o Fofana. O Fofana é muito melhor. Bora. Vou fazer a carretilha ali, o gato. Piu. Show, hein. Ah, não acredito. Nossa. Licença. Preciso roubar a bola. Você não vai fazer o gol por trás. Fernandes. Ih, Fernandes. Vem ali para fazer o gol, hein. Ah. Tentei fazer o drible e ia ser bonito. Opa. Vem cá que eu vou roubar a bola de vocês, hein. Eu vou roubar a bola de vocês. O Granada não vai fazer o gol, não. Não. Não é possível, não, cara. Não é possível. O goleiro tem que defender. Yes. Está bem que a gente tem um goleiro bom, hein. Se a gente não tivesse o goline, olha, a gente ia tomar um gol. Ah, e vai para os pênaltis, galera. Isso mesmo. Essa disputa que não acaba vai para os pênaltis. O Fofana vai cobrar. Vou para esse lado. Uh. Já começando cobrando bem, hein. Bora. Agora a gente tem que defender. Vai chutar reto. Vai chutar reto. E não é que ele chutou em cima? Nossa. Acredito. Ficou em cima também. Uh. Quase que ele defende. Nossa. Você é louco. Ele vai chutar para cá, olha. 2x2. Uns pênaltis, galera. Ah, o Crespo não vai errar, não, mano. O Crespo não erra. Sabia. O melhor cobrador de pênaltis que a gente tem é o Crespo. Bora. Uh. Uh. Não acredito. Chutar para o outro lado agora, olha. Chutar no meio. Uh. Sou muito inteligente, hein. Rodrigo é muito inteligente mesmo. Bora. Está aqui. Ah. Não acredito, né, jogo. Enzo Fernandes. Chuta aqui. Uh. Achou que ia chutar reto, né, goleirão? Bora. Se eu defender, a gente ganha. Defende. Yes. É 5x4. momento muito marcante, o Bayern Leverkusen ganha nos pênaltis contra o Granada por 5x4. Finalmente, pessoal. Finalmente, pessoal, vencemos aí no pênalti. Estou falando para vocês que está começando a ficar difícil o FIFA no bairro, mas a gente vai terminando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Também comenta e compartilha para os seus amigos. Então, tchau, tchau. Mure longe.